E hoje eu vou falar de um programa que eu gosto muito da MTV que se chama Catfish tem até uma versão brasileira e vou contar aqui pra vocês o que eu acho do programa e se ele realmente, se ele é real ou não bom, vocês vão entender isso melhor no decorrer do vídeo Seja muito bem-vindo ao canal Minha Vida On eu sou o Luiz Lucas e hoje eu decidi fazer um vídeo falando sobre o programa Catfish na verdade esse é o vídeo parte 1 porque o parte 2 eu vou contar uma história que eu tive envolvendo essa parada de Catfish aí na verdade duas histórias mas vai ficar no próximo vídeo então, pra você não perder, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? além de ajudar, você vai ficar sabendo das novidades dos vídeos que eu sempre posto aqui no canal, beleza? não esqueça de dar uma olhada aqui na descrição desse vídeo depois e também não esqueça de dar uma olhada nos outros vídeos que eu já coloquei aqui no canal bom, então vamos falar aqui de Catfish se você não conhece o programa, em 2020 ele tava na oitava temporada falando isso porque eu assisti até a oitava temporada que tá disponível aqui na minha TV a cabo os programas e tal, pra assistir e eu não sei o que aconteceu em 2021 e nem se começou a temporada em 2022 ainda acredito que não, que tava no início de 2022 porém, falando aqui um pouco sobre o programa são dois caras, só nessa temporada aqui mais recente que trocaram um cara pelo uma mulher o foco do programa é mirar nos Catfish tá bom, Lucas, mas o que é Catfish? Catfish são pessoas que estão na internet se passando por outros pra enganar outras pessoas conversando e tal elas fazem isso só pra zoar a pessoa tipo, só pra enganar mesmo por prazer mesmo de enganar só por causa disso mesmo, é bem estranho, mas existe ou pra coisas mais profundas tipo, pra conhecer mais a pessoa era uma pessoa que já conhecia que já sabia da pessoa então ela se caracteriza por outra por vergonha e tá lá conversando com ela só pra conhecer mais ela expor mais porque tem vergonha de si mesmo ou mais além, ou a pessoa é golpista e quer algum dinheiro daquela outra pessoa então, pra ela se apaixonar coloca o perfil lá de uma garota muito bonita pega a foto dela, rouba e aí faz um perfil de uma garota super incrível, super atraente vai lá no cara, começa a conversar com ele pra ele se apaixonar por ela e aí depois começa a aplicar o golpe ah, queria, sei lá um tal dinheiro pra mim comprar alguma coisa pra mim comer e tal até mesmo vender suas fotos por um preço aí depois que eles ganham mais confiança de amizade pra ganhar algum dinheiro na verdade tem isso daí também infelizmente o que eu enxergo na MTV é que ela não dá tanta credibilidade porque é difícil assim na verdade eu acho um programa ótimo incrível é tem essa pegada de internet que eu gosto muito e acredito que desde os primórdios da internet desde lá atrás mesmo as pessoas inventam de criar perfis se passando por outra pessoa pra enganar outras pessoas sabe desde os primórdios mesmo porque isso é super fácil de fazer e as pessoas caem e é simples de cair porque se a pessoa sabe enganar bem se a pessoa sabe usar as estratégias bem das fotos e tal é muito fácil de cair e por isso o programa veio já observando isso já pra ajudar essas pessoas que estão pensando que estão sendo enganadas nesse processo aí de conhecimento da pessoa os pontos que aparecem e elas estão sendo enganadas são porque elas conversam com a pessoa mas nunca se encontram até viajam pro estado da pessoa mas a pessoa no último momento fala que não quer ver ela que não pode aconteceu em um imprevisto e não dá pra ver ou que não quer fazer nenhuma chamada de vídeo pelos aplicativos que tem números ou mesmo nem falar por telefone a pessoa não fala nem por telefone porque não quer saber a voz nem nada porque às vezes é uma mulher que está passando por um cara ou vice-versa então fica bem complicado isso na verdade tem várias coisas que acontecem no mundo que é difícil que a pessoa pode estar pensando assim que estranho eu quero investigar mais essa pessoa mas a pessoa não sabe como faz pra investigar se ela realmente é uma pessoa real que está conversando com ela e tal então ela contrata esses caras aí da Catfish contrata que é um programa e aí esses caras aí eles vão atrás de provas e tal realmente um trabalho de detetive pra realmente conhecer a pessoa real que está ali atrás saber se ela é ela mesmo ou se ela está passando por outra pessoa e realmente se partir nessa aventura aí digital no mundo real pra ver se essa pessoa realmente existe o que está acontecendo de fato porque ela está enganando pra saber o que está acontecendo de fato só nessa oitava temporada eu estou falando não essa porque é essa que eu estou assistindo agora na verdade depois vou até pesquisar se tem uma nona temporada já porque a nona tinha que ser lançada em 2021 as pessoas né tipo amigas de pessoas que conversam com pessoas da internet estão procurando né o Catfish que é o Nive esse cara e uma tal de Kemi que também faz o programa nessa oitava temporada que ela entrou substituindo um outro amigo aí do Nive que estava com ele nas outras temporadas então as pessoas tipo amigas de pessoas que conversam com essas pessoas na internet acham estranho o comportamento delas porque elas falam que estão conversando com alguém na internet mas nunca fez chamada de vídeo nunca encontrou ao vivo está mandando dinheiro pra pessoa talvez a pessoa acaba descobrindo isso então vão atrás desses dois aí pra pedir ajuda pra saber se realmente a pessoa existe de fato e tal e é bem bacana também essa parte aí entrou na oitava temporada porque nas anteriores a pessoa mesmo pedia ajuda tipo eu acabei de conhecer uma garota na internet super linda mas ela é tão bonita que parece irreal sabe ela está dando muita bola pra mim porém a menina é super incrível comigo mas não aceita falar comigo por ligação telefônica nem fazer chamada de vídeo nem se encontrar comigo fica dando várias desculpas então eu acho que isso daí é mentira é uma pessoa se passando por ela mas eu não vou colocar ela contra a parede então eu contrato o Catfish pra fazer isso essa dupla na verdade é uma equipe inteira que tem mas na verdade essas duplas de apresentadores que faz a maioria das coisas na frente das câmeras porém na oitava temporada é um amigo meu que vê a minha situação que eu estou loucamente apaixonado por essa pessoa e estou achando que ela é verídica e que não é nada falso e que isso tudo é real e tal e o meu amigo acha que é uma coisa meio estranha e tal então decide contratar o Catfish pra me ajudar nessa pra descobrir se essa pessoa ela é real ou ela é um Catfish mesmo Catfish como eu disse pra vocês é uma pessoa fake que se passa por outra simples assim e como eu estava falando de credibilidade a Army TV infelizmente agora está dando muita credibilidade para um programa chamado de Férias com AIDS e tem a versão Brasil também que é tipo super chato e super provocativo super explícito sabe eu nem vou falar do programa aqui mas é que vocês já conheçam porque o programa sempre quando estreia tem novos episódios tem nas redes sociais é anunciando e a MTV sempre está aí inventando de fazer novas fórmulas sobre esse programa na verdade é um BBB da MTV sabe eu não gosto de BBB como já falei aqui pra vocês em vários vídeos mas eu acho que esse de Férias com o Waze eu acho que consegue ser pior que o Big Brother ainda porque pelo menos o Big Brother tem lá uma parte de jogo que eles conversam e tal bolam pra destruir o outro time e o outro grupo lá que eles não gostam muito e combinam de dar o anjo pra outra pessoa e o líder pra outra não sei como funcionam essas coisas mas tem um jogo aí por trás do Big Brother né agora parece que se de Férias com isso que eu nunca assisti na vida nenhum episódio atrás do Big Brother eu vou assistir alguns mas bem lá atrás e muito mas muito mas muito pouco mesmo atualmente de Férias com o Waze é só putaria tá ligado e parece que o pessoal gosta porque no Big Brother também rola putaria mas tipo não é tão explícito assim sabe acaba acontecendo mas no meio aí dessas tramas do jogo agora o de Férias com o Waze Brasil é só putaria e só só isso mesmo sabe ou um fica com o outro e depois aí a outra não gosta vai lá e briga com a outra e depois fofoca é tudo que tem de um ruim tem nesse programa e a MTV eu entendo que ela está investindo nesse programa porque todo mundo gosta de baixaria e de porcaria entendeu então a MTV está vendo que está tendo muitas pessoas assistindo então ela vai lá e investe mesmo então tem várias temporadas acaba uma temporada já começa a outra parece que tem umas três temporadas por ano sabe de grupos diferentes de pessoas infelizmente a MTV está investindo nisso daí e infelizmente também ela não está investindo tanto no Catfish eu não vejo assim tantos episódios o pessoal nem liga para esse programa talvez nem conheça tá se você não conhece o Catfish dê uma chance dá uma procurada aqui no YouTube mesmo dá uma bugada no Catfish porque é um programa muito bacana e a pessoa vai lá pedir ajuda e depois tem toda um toda uma investigação por trás por exemplo se aquela pessoa é real ou não e as histórias são mais cabeludas que a outra tipo não é simplesmente achar a pessoa e confrontar ela falar porque ela está fazendo isso e tal não tem muita história por trás e todos os episódios são diferentes sempre tem alguma coisa diferente claro que alguma coisa ou outra tem de igual mas nunca é uma história tipo 100% igual isso que é bem bacana e nessa oitava temporada foi na época da Covid que estourou então é bacana porque no começo dela até no começo o pessoal estava se encontrando com as pessoas enganadas pagando viagem para a pessoa se encontrar com eles depois eles iam atravessar o país para ir no local onde o catfish estava a pessoa que enganava estava isso é bem bacana porém como a pandemia estourou eles estavam fazendo isso tudo por Zoom pelo aplicativo Zoom que é de conversar e tal e isso é bem bacana porque é por lá mesmo eles conseguiam descobrir e aí contatavam tal pessoa mandavam o link do Zoom para outra a pessoa entrava na conversa ficava em uma reunião e elas tentavam debater para ver o que estava acontecendo passavam o link lá da pessoa no Instagram e tal para ver se as fotos eram reais ou não eles faziam umas buscas encontrar uma pessoa que era real mesmo e aí contatava elas que as fotos estavam sendo roubadas para outra pessoa estava tentando se passar por ela para enganar a outra tem umas lá que já falaram na cara dura que queriam dinheiro mesmo e era isso e só e realmente tipo é bacana também é triste saber que você está gostando tanto de uma pessoa e ela é um catfish no final das contas porque esses casos aí tem casos de três meses seis meses que são recentes até mas quando a pessoa se entrega mesmo de corpo e alma e confia mesmo na pessoa depois de um mês dois meses a pessoa já está tipo quase se tornando um relacionamento aquela conversa que elas têm todos os dias e tem lá coisas já de um ano cinco anos até dez anos eu já vi alguns episódios são poucos mas tem de dez anos que a pessoa está sendo catfish está enganando a outra e não quer nem saber sabe está lá enganando e vamos embora e é isso cara tipo se parar eu penso é bem medonho agora que vem o ponto onde eu quero chegar será mesmo que o catfish o programa é real ou não porque a gente sabe que acontece vários catfish aí pelo mundo afora mas será que o programa é real cara porque nada é falado se é real ou não é claro que eles estão lá trabalhando e estão nos mostrando para a gente uma coisa real uma história real umas pessoas lá que procuram eles mas tipo dá para dá para ter uma sensação tipo pô aquilo lá realmente não parece real cara tem alguma coisa de estranho isso daí porque é estranho porque primeiro que eles gastam uma grana muito ferrenha de viajar ir para o lugar e tal para mim te ver essa grana não é nada é uma viagem atravessando o país ou indo para outro estado lá dos Estados Unidos não é nada mas eles gastam dinheiro então eles querem receber por causa disso óbvio mas eu não sei se é real ou não cara porque o estranho é que a pessoa está conversando com a outra e não consegue detalhes não consegue informações pessoais nenhuma com ela sabe na vida real porém quando você contrata esse catfish aí mesmo que o cara já trabalhe isso há uns 10 anos quase esse tal de Nive que é o cara que comanda o catfish que faz a maioria das pesquisas e vai atrás e sabe falar melhor e consegue pegar a pessoa que está mentindo falando no telefone e tal ele tem as manhas é complicado porque em todos os programas em todos os episódios eles solucionam o caso tipo casos que eu digo de meses e até anos sabe e o que eu acho também muito estranho é que às vezes a pessoa se esconde tanto tipo por anos até pra falar com aquela outra e só porque o programa foi atrás que a pessoa fala assim ah agora eu vou me revelar mano mas tipo como assim sabe é só porque o programa foi atrás da pessoa que ela vai decidir acabar com aquilo vai decidir jogar as cartas na mesa e revelar mesmo que ela é o catfish que ela é uma um homem em vez de uma mulher ou se ela é outra mulher em vez daquela mulher bonitona que um cara está conversando há anos então é bem estranho isso daí sabe não sei se envolve também dinheiro por trás tipo ó você falar que foi você mesmo e tal a gente vai te dar essa quantia em dinheiro porque é muito estranho isso sabe as coisas são tipo super solucionadas a pessoa nunca quer se encontrar com a outra como eu disse aqui no começo do vídeo né a pessoa sem contratar lá o Nive e a turma dele a pessoa vai lá viaja teve uma mulher lá que falou que viajou umas 5 vezes atrás do cara encontrar ele e as 5 vezes o cara deu bolo nela falou que não ia encontrar que estava ocupado com o trabalho ocupado com a família que não sei quem estava doente não estava nem mais no estado e mesmo assim a pessoa continua a persistir aí só porque ela entrou em contato com o catfish o catfish entrou em contato com essa pessoa a pessoa tipo do nada aparece lá porque a MTV lá deu dinheiro para ele para comprar passagem e ele ir lá na cidade da pessoa que está sendo enganada por ele faz isso daí só para isso daí acontece só porque o catfish entrou na vida das pessoas e tal isso é bem complicado sabe por um lado eu penso que talvez seja real mas eu acho muito estranho que seja real aquilo porque tem muitas ações envolvidas todos os casos são solucionados eu acho também muito difícil ter alguns episódios que os casos não são solucionados porque como eu disse para você tem dinheiro envolvido tem um público que assiste mesmo que seja bem pouco mesmo que muitas pessoas não conheçam o programa tem um público envolvido então eu acredito que mesmo se o caso não seja solucionado eu acredito que se filmasse se gastasse dinheiro e tal eu acho que eles iam atrás iam fazer de tudo para solucionar e a pessoa desaparecesse então mesmo assim jogar o episódio e falar assim ah o caso foi inconclusivo não deu para fazer isso mas a gente descobriu que a pessoa estava sendo enganada por causa dessas investigações eles iam lá dar um parecer sabe mas o incrível é que todos os episódios eles conseguem identificar o catfish mesmo se escondendo por anos só porque o grupo lá do Nive aparece eu estou falando do grupo do Nive para não falar grupo do catfish do programa para vocês não confundirem catfish da pessoa que está enganando do catfish do grupo da pessoa que procura essas pessoas que estão enganando sabe então é bem complicado isso daí do programa sempre descobrir quem é o catfish quem é o enganador sabe mesmo a outra pessoa que está conversando não conseguir descobrir por anos a pessoa não deixar fazer videochamado nem fazer ligação telefônica e só porque o programa aparece ela já aparece indo nada então talvez tenha dinheiro envolvido a pessoa fala não aparece aí vamos te dar um dinheiro você acaba logo com essa história você não está ganhando nada com isso então vamos te dar um pau de dinheiro para você aparecer ou pelo lado mais simples da coisa e o mais simples de fazer também é contratar atores de teatro estudantes de atuação para fazer lá o programa catfish para aparecer esses jovens que a gente nunca ouviu falar essas pessoas que a gente nunca ouviu falar porque não são só jovens tem adultos também então eles pagam lá um dinheiro para as pessoas ou pessoas que querem participar do programa por atuação e aparece lá e dão dinheiro para a pessoa se fingir de vítima e a outra se fingir de vilão o programa acontece assim eu não descarto essa possibilidade que para mim é gritante porque sempre acontece uma coisa estranha e também o mais importante é que tem uns casos que não dá para solucionar mesmo até mesmo ontem eu estava assistindo um que o cara conversava com a mulher mas o cara não tinha rede social alguma sabe alguma nenhuma e mesmo assim o cara mandou para a mulher uma foto dele com uma foto dele com uma com papel um criado de papel com o nome dela escrito porque ela pensou que ele era fake aí ele falou assim ah então eu vou fazer então o que você quer que eu faça para mim não ser fake aí ela falou assim ah pega um criado de papel escreve o meu nome mostra para a câmera tira uma foto porque ela assim tentava se encontrar com ele e não conseguia e aí depois o cara não tinha rede social nenhuma então tipo era impossível encontrar o cara aí esse nível inventou de falar com um cara que conversava com ela anteriormente depois anteriormente desse fake aí né desse catfish e aí descobriu que esse cara ele tinha umas garotas tinha uma ex-namorada e a ex-namorada tinha uma amiga também e não gostava dessa mulher que procurou esse nível para tentar descobrir o que estava acontecendo e depois no final das contas elas mesmas falaram sabe ah não é que a gente está se passando por um tal de Jason é um tal de Jason para enganar essa mulher tipo entregaram de bandeja sabe porque se elas não falassem que elas estavam fazendo catfish que elas estavam se passando por outra pessoa era impossível saber que eles estavam sendo enganados sabe porque era impossível porque não tinha link de nada não tinha redes sociais de nada não tinha informações nenhuma sabe então se elas não contassem mesmo que elas estavam sendo a vilãs da história era impossível descobrir sabe então por isso que eu acho bem estranho quando as coisas são tipo quase impossíveis de saber mesmo quando eles têm poucas informações mesmo porque quando eles têm facebook instagram redes sociais outras redes sociais eles vão atrás procuram né procuram por fotos ver se é de algum conhecido se é talvez de um famoso de outro país que eles não conhecem mas quando eles têm poucas informações o vilão mesmo acaba se entregando que ele é o vilão e outra coisa também que é bem estranha que acontece às vezes no programa é que às vezes o próprio vilão quando aparece chamada de zoom né pra aparecer lá e tal nas reuniões mesmo fala é mesmo eu roubei a pessoa eu mesmo enganei a pessoa pra não me dar dinheiro mesmo ela sendo uma pessoa que tá falando que tá enganando e tá roubando a outra pessoa e porque ela tá se passando por outra ela não tem medo de aparecer porque isso é uma porque isso é roubo sabe e ela não tem medo de se aparecer lá e falar que tá roubando e tá aplicando esse golpe em mais pessoas e que fica assim sabe porque tipo eu mesmo né um exemplo se eu fosse um catfish se eu estivesse enganando vai lá umas 10 pessoas porque sempre nos programas a maioria dos catfish as pessoas que enganam elas enganam não só uma pessoa tem umas 10 pessoas aí na lista se eu estivesse enganando 10 pessoas ganhando dinheiro delas e tal que eu sou uma mulher super linda enganando essas pessoas pra receber dinheiro não é só porque o programa ia aparecer que eu ia parar de enganar essas pessoas só se eu me sentisse muito mal por isso e quisesse me entregar mas o ruim do programa o ruim do programa é que todas as pessoas vilões parece que se tocam o coração quando falar um catfish atrás de você elas resolvem aparecer contar a verdade que tá enganando mesmo tá pegando dinheiro da tal pessoa enganada porque ela é pilantra só por isso e outra coisa também é que tipo se eu estivesse enganando essas 10 pessoas eu nunca iria aparecer e dar as caras pra uma televisão sabe pra uma emissora aparecer lá de cara limpa e falar é mesmo eu tô enganando as pessoas eu me desculpa cara eu nunca ia fazer isso se eu não fiz atrás das câmeras e ninguém pudesse me ver e nada só essas 10 pessoas se eu chegassem e falassem ah eu sou o Lucas na verdade eu tô te enganando vou parar com isso sentir esse pesar a pessoa vai fazer isso na frente das câmeras com o mundo inteiro vendo porque esse programa é distribuído pra todo mundo mesmo não sendo tão popular então é bem estranho isso acontecer quase pra não falar que é bizarro isso acontecer a pessoa meio que se mostrar só porque o catfish foi atrás dela e descobriu ela tipo simplesmente é só ela desaparecer apagar a conta criar outro perfil ou não atender as chamadas do zoom ou não atender o cara lá porque tipo se isso acontecer porque se o cara vai lá atrás consegue encontrar a pessoa e vai mandando mensagens e tal e a pessoa vai respondendo a pessoa que tá enganando vai responder ela tá ajudando a se desmascarar sabe agora se a pessoa desaparece fala assim pô tô me encontrando aqui eu vou desaparecer vou escolher meu perfil vou dar um tempo um mês dois meses depois eu continuo enganando outras pessoas aí já é outro 500 aí tudo bem aí essa pessoa aí esse Nive ele ia ficar perdido porque a pessoa escolheu o perfil e assumir do mapa então era impossível ele conseguir entrar em contato com ela pra ela se redimir pra ela falar o que porque tá fazendo aquilo e tal mas isso nunca acontece sabe isso que é bem estranho sempre o caso é solucionado então é uma coisa realmente pra se pensar se o programa realmente é real se aquelas histórias são reais e tal ou se é tudo enganação se é tudo roteirizado se é tudo contratação os autores fazerem tal história se realmente for o roteiro realmente é bem escrito porque como eu disse pra vocês todos os episódios são bem diferentes um do outro os carros são bem diferentes e são bem divertidos de assistir mesmo como eu falei também no início do vídeo teve um Catfish versão Brasil mas acho que durou umas duas temporadas ou três no máximo e eu gostava também era a mesma pegada lá dos Estados Unidos que eu gosto muito dos Estados Unidos eu prefiro assistir a versão dublada dos Estados Unidos eu não curto muito assistir esse programa legendado porém a versão do Brasil era bacana também sabe aconteceu quase as mesmas coisas tipo tem um lá que é bem conhecido de um cara que se achava feio que se passava por um ator lá do interior de São Paulo enganou uma menina paulista e aí depois a menina foi lá encontrar ele e aí ele decidiu aparecer do nada e depois ele começou a falar não é porque eu me acho feio não sei o que aí ele se encontrou lá com a menina a menina achou aquilo um absurdo não quis falar mais com ele deu as costas ele ficou muito triste aí depois perguntaram pra ele porque ele fez isso ele falou que se achava muito feio que era difícil a sociedade aceitar ele todo esse papinho sabe aí depois ele queria dar um presente lá pra menina a menina no final não quis aceitar aí deu um ápice do programa de muita emoção porque a menina não quis aceitar ele também começou a chorar então é bem mesmo pra pensar pô mas será que isso realmente aconteceu ou será que é fake também sabe o programa desse MTV versão Brasil ele tava sendo exibido né no Domingo Espetacular a Record parece que comprou os direitos da MTV sobre essa versão brasileira do programa então ela tava exibindo no meio da programação mesmo do Domingo Espetacular no meio das esquetes mesmo que eles faziam eles cortavam muito o programa que o programa inteiro tem uns vinte e poucos minutos então eles cortavam com as melhores partes então deixavam o programa tipo de quinze de treze a quinze minutos e se você tá interessado em ver ou conhecer também esse Catfish versão Brasil dá uma bugada tem na própria no próprio canal da Record se eu não me engano no próprio Domingo Espetacular mesmo tem lá os programas da Catfish Brasil claro estão cortados né como eles exibiam lá tem várias paralisações no meio do programa porque vai acontecer tal coisa eles vão se encontrar eles param o programa aparece lá os dois apresentadores falando ih será que vai dar certo o que eles vão achar disso e tal aquela tipo aquela conversa boba que não precisava existir existe nesse programa infelizmente aí depois eles param de novo aí passa lá o programa aí quando vai chegar numa parte legal do programa e fala assim ih agora será que vai acontecer não sei o que não sei o que eles dão lá uma palavrinha lá de um minutinho depois começa o programa de novo tem tipo uns dois três pausas assim que eu acho bem zoado acontecer mas tem e fica aí a dica pra vocês que não conheci o Catfish ou o Catfish versão Brasil dá uma bugada também colocar aqui no Google também pra vocês conhecerem que eu acho um programa super bacana e super divertido mas agora eu quero saber de você eu quero também sua participação aqui nos comentários beleza você conhece o Catfish o programa eu quero saber também se você acha se ele é fake ou se ele é real porque também estou meio que bem na dúvida eu se fosse mesmo pra postar eu apostaria que ele é fake mas e você você acha que ele é real você acha que ele é fake se aconteceu de alguma coisa com você ou talvez você já foi vítima de alguma coisa e foi lá no Catfish e falou não é real porque eu precisei da ajuda deles e fui lá e eles me ajudaram talvez pode ser uma pessoa que está assistindo esse vídeo e precisou da ajuda do Catfish Brasil não sei então comentem aqui que eu vou gostar muito de ver eu queria saber de vocês se vocês curtem assistir o programa se vocês não curtem se vocês conhecem se vocês não conheciam e se vocês estão assistindo essa nova temporada da MTV ou se vocês estão curtindo ainda se curtiram também a saída daquele cara é a Vinda Kemi que é uma mulher agora que também está ajudando o Nive nas investigações você sempre tem dois o Nive mais pesquisa e a Kemi que fazia o papel do outro cara que ela mais filma com a câmera portátil então é bem bacana mesmo então eu queria saber de vocês se vocês também acham bacana ou se vocês menosprezam o programa eu não gosto desse tipo de programa por mim nem existia enfim deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de ler beleza? então é isso pessoal o vídeo vai terminando por aqui valeu por ter assistido se você não é inscrito no canal por favor se inscreva porque 90% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos no canal e eu não sei porque isso acontece porque é só a pessoa logar no Google e clicar aqui no botão de inscrever só isso não precisa pagar nada é de graça e a pessoa não ajuda então tipo isso é muito triste mesmo então por favor se inscreva no canal dê like nesse vídeo aqui comente aqui o que você achou e tal dá uma lida na descrição e dá uma olhada nos meus outros vídeos também que estão aqui no canal que são bem bacanas eu gosto muito de dar a minha opinião de programas de música de coisas que estão acontecendo então essa é bem bacana você está participando também comentando beleza? então eu vou ficando por aqui a gente se vê no próximo vídeo e não se esqueça continue ligado e não se esqueça